Oi meus queridos, tudo bem? Hoje a tia Lucilene continuando com as nossas aulas, já tivemos gramática, agora artes e nós temos uma convidada que irá trabalhar este conteúdo com vocês. Nada melhor do que a professora Tia May, ela irá trabalhar com vocês este conteúdo que é sobre música, é um novo módulo. Preste atenção em tudo que a tia May vai falar, pega mesmo assim ó, segura e aponta, tudo bem? Então, tia May é com você, pode vir tia May! Valeu tia Lene! Ah, vamos lá com essa aula divertida sobre as qualidades do som. Bom gente, som, falar de som, de música, é muito legal. E falar de suas propriedades, de suas qualidades é também muito divertido. Bom, no livro de vocês, no livro de arte, tem lá na página 64, né? Fala assim, as qualidades do som. Olha que legal, você já abriu aí o livro? Olha só, fala assim, quando observamos o desenho, é possível perceber as qualidades da linha, com qual material ela foi produzida e sobre qual suporte. Bom, vocês já fizeram desenho aí pra trás e aí você vê a linha, se a linha for bem fininha, bem delicada, né gente? Aquele desenho bem delicado. Agora, se for uma linha mais grossa, marcação firme, tá dizendo que aquele desenho tá ali, né? Assim, quando a gente quer mostrar mesmo algo no desenho, a gente faz uma marcação bem forte, né? E aí, na música também vamos entender um pouco dessas linhas, né gente? É muito legal. Então, olha só, lá na página 65, fala de eventos sonoros. O que são os eventos sonoros? Ah, o que vai acontecer no som. O que são esses eventos? Ó, são os ruídos, são os sons. Também dentro do evento sonoro tem o silêncio. É, silêncio, ruídos e sons. Ah, quando fala assim, ah não, isso não é música não, isso é barulho, é muita bagunça. Isso pode ser um ruído pra você, um ruído, né? Algo ruim pra você. Já, pra alguns pode ser música. Entenderam, gente? Então, vamos lá. Dentro desses eventos nós temos o quê? Os ruídos, os sons e também o silêncio, que é chamado de pausa. Lembra que a Tia Mery falou que a música, a gente, o silêncio também é música? Se você não sabe, você tá sabendo agora! Muito bem. Então, ela fala assim também, ó. Eles não podem ser vistos nem palpados, mas também tem qualidades que são percebidas pela nossa audição. Gente, o som. Quem consegue ver o som? Eu não consigo ver o som. Nem você vê o som. Ah, e tem muita coisa que a gente vê e a gente vê as qualidades, um exemplo. Se a gente vê um móvel, um sofá, ah, aquele sofá é quentinho, aquele sofá é aconchegante, é fofinho, não é? A gente consegue falar as qualidades dele porque a gente tá vendo. Mas e a música? A música a gente não vê, gente. E como é que a gente fala das qualidades da música? Ah, é através do quê? Da audição do seu ouvido, é através da sua audição que nós vamos conhecer todas as propriedades, as qualidades do som. Mas Tia Mery, por que eu tenho que conhecer? Ah, gente, é muito importante pra você identificar, pra melhorar, pra atingir áreas do seu cérebro que nem mesmo você acredita. Então, vamos lá. Então, lá na página 66, vocês estão vendo essas meninas aí, gente? Olha que legal. Vocês lembram de quê? Lembra da nossa atividade com colheres? Legal, né? Pois é. Essas atividades são bem legais e isso mostra que a gente pode fazer. No livro aqui, a gente tá falando de várias qualidades. E uma das qualidades é o som curto e o som longo. Como é que eu vou desenhar? Como é que eu vou mostrar, né? O som curto e o som longo? Sendo que a gente disse que não tem como ver o som, mas tem como escrever. Então, quando eu faço o som curto, eu posso fazer uma linha curta, uma bolinha curta, seja o que for. Aí no livro tá falando de linha. E aí longo, é muito legal, gente. Até mesmo quando a gente vai fazer um áudio, gravar um áudio no WhatsApp, no Instagram. Bem legal, eu sei que vocês conhecem. O Instagram, aí quando você vai gravando, aperta tu, aí aparece, né? Quando você vai falando, aí quando você para de falar, faz assim, ó. Legal, né? Isso ali é mostrando pra gente as qualidades do som. E aí, vocês conseguiram entender? Na próxima aula, a Tia Mery vai entrar mais nesse assunto das qualidades do som, fazer atividade. E, ó, juntamente com a Tia Lene e a Tia Daniele, nós vamos fazer essa aula de artes muito legal, gente. Olha só, qualidades do som. Ruídos, o que mais? Isso, sons, silêncio. Isso, muito bem. Valeu, Tia Lene! Beijão! Agora que vocês já tiveram aula com a Tia Mery e gostaram da Tia Mery, foi maravilhosa. A Tia Lene amou essa aula. Olha como que eu aprendi com essa aula de música. Maravilhosa, Tia Mery. Muito obrigada pela sua participação especial aqui conosco. A Tia Lene agradece do fundo do coração, assim como os nossos alunos também agradecem a você pela sua belíssima participação. Um beijo, segundo a aula. Tia Lene. Tia Lene. Tia Lene.